Hallo, hallo ihr Lieben! A gente vai falar sobre biblioteca. Bem aquele dia que quando eu tava na Alemanha, eu não queria ficar dentro da biblioteca. Hoje é esse dia, tá lindo o sol aqui fora, mas a gente vai falar sobre biblioteca, principalmente se você for morar na Alemanha, for estudar na Alemanha e quiser saber como que você vai, né, emprestar da biblioteca, né, pegar e emprestar da biblioteca aquele livro que você quer. Bom, hoje a gente vai aprender com o diálogo, o vocabulário todo referente à biblioteca pra você se cadastrar e pra você pegar um livro, né. Por isso o nosso diálogo chama In der Bibliothek Anmeldung und Ausleihe. In der Bibliothek significa na biblioteca. Bibliothek é biblioteca. Anmeldung é o seu cadastro, né, cadastro. Quando você diz Anmelden, que é o verbo, tira o U-N-G no final e coloca E-N, vai ser se cadastrar nesse caso aqui, tá, fazer o seu cadastro. E Ausleihe é pegar emprestado, tá, então vamos lá. O nosso diálogo é entre a Natasha e o Herr Ulrich. O Ulrich, ele trabalha na biblioteca. Natasha Falassi. Hallo, guten Tag. Ich würde gerne dieses Buch ausleihen. Natürlich, ich brauche dafür Ihre Bibliothekskarte. Oh, ich habe noch keine Karte. Kein Problem. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Okay, bitteschön. Sehr gut. Bitte noch hier unterschreiben. In Ordnung. Die Jahresgebühr ist 30 Euro. Gibt es Rabatt für Studenten? Hier ist mein Studentenausweis. Herr Ulrich Fahler. Ich verstehe. Studenten bezahlen nur die Hälfte, also 15 Euro. Sie können bar oder mit Karte bezahlen. Dann können Sie das Buch sofort ausleihen. Ich bezahle bar. Okay. Und wie lange ist die Ausleihfrist? Vier Wochen und Sie können zweimal verlängern. Das können Sie online oder telefonisch machen. Super. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Viel Spaß beim Lesen. Und noch einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Vamos lá. Vamos entender, o que está acontecendo, então. A Natasha diz. Hallo, guten Tag. Oi, bon dia, né, ou boa tarde. Guten Tag. A gente usa uns ao menos de 10 horas da manhã, até o dia es kurecer. Ich würde gern dieses Buch ausleihen. Ich würde gern, seria algo, como eu gostaria. Uma expressão, que substitui, inclusive, o ich möchte, tá? Ich möchte, eu gostaria. Ich würde gern a mesma coisa. Eu gostaria. Essa expressão toda, tá? Dieses Buch, este livro, né, Buch, é livro, ausleihen, é pegar emprestado. Então, eu gostaria de pegar emprestado esse livro. E o Ulrich diz, natürlich, naturalmente, claro, né, natürlich, é claro, naturalmente. Ich brauche, eu preciso, brauchen, é o verbo precisar, dafür, para isso, für, para, e dar é isso, né. Então, dafür, para isso. Ire, o seu, ou a sua, bibliothekskarte, cartão da biblioteca. Então, eu preciso, para isso, do seu cartão da biblioteca, bibliothekskarte. Esse Ire, aqui, tá com letra maiúscula, por quê? Porque é uma relação formal, né, ele tá tratando a Natasha por Ziformal. Em alemão, a gente tem o Du, que é o informal, e o Z, que é o formal. Quando eu não conheço uma pessoa, quando é uma pessoa, né, quando é uma pessoa para quem eu tô prestando uns serviços, eu vou chamar sempre ela de Z, né. Em alemão, essa formalidade é muito importante. E é muito importante também que a pessoa, por exemplo, que a Natasha também chama o Ire, o Ire é o possessivo, é o seu do Z, tá. Aí a Natasha diz, oh, ich habe noch keine Karte, oh, ich habe, eu tenho, noch, ainda, keine, é a negação. Então, eu ainda não tenho Karte, cartão, né, eu ainda não tenho cartão da biblioteca. Kein Problem, sem Problema. Fühlen Sie bitte dieses Formular aus. O verbo aqui é ausfühlen. O primeiro no início, fühlen, e o aus lá no final é porque esse é um verbo separável. Quando eu tenho um verbo separável, eu vou ter essa primeira partezinha do verbo, que é ausfühlen, ele cai lá para o final, antes do ponto final. Então, ausfühlen é preencher. Então, aqui vai ser preencher, tá. Como fühlen tá na primeira coisa da frase, eu posso saber que isso aqui é um imperativo, quando eu tô dando uma ordem. Quando o verbo é a primeira coisa da frase, eu tenho duas opções, ou é uma ordem ou é uma pergunta. Lá no final da frase não tem ponto de interrogação, então não é uma pergunta, é um ponto final. Então, é um imperativo, é uma ordem. Preencha, usia você, né, então preencha você, não precisa falar preencha você, em português seria simplesmente preencha. Bitte, por favor, dieses Formular, este formulário. E o aus já faz parte do ausfühlen. E aí a Natasha diz, ok, bitte schön, ok, aqui está, né, bitte schön. Eu vou usar, apesar de que bitte schön significa de nada, né, mas eu uso também quando eu tô entregando alguma coisa a alguém, aqui está, eu digo bitte schön, tá. Então, também serve pro aqui está. Sehr gut, muito bem. Bitte noch hier unterschreiben. Bitte, por favor, noch ainda hier, aqui. Então, por favor, ainda aqui, unterschreiben, assinar. Então, assinar aqui, por favor. Depois, in ordnung, em ordem, né, porque ela assinou. Die Jahresgebühr, Jahr, é ano, e gebühr, é taxa, né, então a taxa anual, a taxa do ano, ist dreißig euro, é trinta euros. Aí a Natasha pergunta, gibt es rabat für studenten, gibt es A? Essa é uma expressão fixa, tá, es gibt ou gibt es, mesma coisa, significa A, tem, existe, tá. Então, A, existe, rabat, desconto für studenten, para estudantes universitários. Muita atenção que a palavra studenten só serve para estudantes universitários, tá. Depois ela diz, hier, aqui, ist mein, studenten ausweis. Aqui está, né, hier, aqui, ist, está, mein, meu, ou minha, studenten ausweis, ausweis é a minha identificação de estudante. Ausweis é a, é a carteira de identificação, tá, e studenten é estudante. Então, aqui está minha carteira de estudante. Aí o, o, o liris diz, ich verstehe, eu entendo. Studenten bezahlen nur die Hälfte. Estudantes universitários bezahlen, pagam, nua, somente, die Hälfte, a metade. Also, ou seja, 15 Euro, 15 Euros. Sie können bar oder mit karte bezahlen. Atenção, né. Sie können, é você pode. Können, é pode. Bar é no dinheiro, e karte, mit karte é com cartão. Então, essa palavrinha bar significa no dinheiro. Então, quando eu falo, ich möchte bar bezahlen, significa que eu quero pagar no dinheiro, tá. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, é você pode pagar, né, bezahlen no final lá é pagar. Bar, com dinheiro, ou mit karte, ou com cartão. Dann, então, können Sie, você pode. Das Buch, o livro, sofort, imediatamente. Ausline, a gente já aprendeu, pegar emprestado. Então, você pode pegar o livro emprestado imediatamente. A Natasha, então, diz, ich bezahle bar. Eu vou pagar. Bar é o quê? No dinheiro. Ok. Und wie lange ist die Ausleifrist? Ok. E wie lange, quanto tempo, no sentido de quanto dura, né, quanto tempo ist, é, die Ausleifrist, é o prazo, tá. E Auslei é o do pegar emprestado, né. Então, qual que é o prazo do empréstimo? Aí, Ulrich diz, vier Wochen, quatro semanas, und Sie können. E você pode zweimal, duas vezes, zweimal, duas vezes, zweimal, duas vezes. Verlenha, alongar, prolongar, né. Então, a data é quatro semanas, mas você pode prolongar duas vezes. Depois, das können Sie online oder telefonisch machen. Das, isso, né, isso que prolongar, können Sie, você pode online, online, né, oder telefonisch ou telefonicamente machen, fazer. Então, isso você pode fazer online ou por telefone. A Natasha diz, super, vielen Dank für Ihre Hilfe. Super, ótimo. Vielen Dank, muito obrigado, für Ihre Hilfe, pela sua ajuda. E aí, Ulrich diz, gerne, por nada, né. Gerne, aqui, quando eu agradeço, gerne, foi um prazer, né, por nada. Viel Spaß, muito prazer, muito divertimento beim lesen, durante a leitura, né. Divirta-se durante a leitura, nesse sentido. Und noch einen schönen Tag. Se você está se despedindo, quer falar, tenha um bom dia, você vai dizer em alemão, ainda tenha um bom dia, no sentido de que seu dia continue sendo bom, tá. Por isso eu digo, und noch einen schönen Tag. Essa é a expressão fixa pra falar, e ainda um bom dia. Pode colocar o noch no final também, posso dizer, und einen schönen Tag, noch. Mesma coisa. E aí, a Natasha diz, danke, obrigada. Ihnen auch, Ihnen é pra você, formal, auch também. Então, obrigado pra você também. E esse foi o nosso diálogo. Agora você já sabe como pegar e emprestar do livro na biblioteca, tá. Das ist alles für heute. tschüss. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho pra receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita pra você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.